Olá pessoal, hoje eu quero apresentar para vocês uma nova técnica que eu acho que vai mudar bastante as questões do pull-in, tá? É uma técnica nova com essa tinta que é o Acrylic Ink e é uma tinta diferente da tinta acrílica normal que a gente usa, né? É bem mais diluída, ela tem uma consistência totalmente diferente, ela pula, ela é diferente realmente só usando para a gente entender o que eu estou falando, como ela é diferente. Nós vamos precisar dela, do pull-in e de álcool, tá? O álcool, quanto mais puro, melhor, né? Porque o álcool com muita água também mistura não muito bem, então é sempre bom os álcools com mais teor mesmo, alcoólico. Bom, eu vou começar derramando o pull-in. Um pull-in não tão consistente. Esse vídeo é uma demonstração da técnica e como ela pode ser utilizada, tá? Então, pessoal, a gente deixou a tela com o pull-in, tá? Homogênea. E aí, agora, eu vou mostrar a vocês os efeitos que esse, essa tinta, é, causa, né? Esse, essa técnica. Então, eu vou pingar primeiro desse... Vou mostrar pra vocês como... Isso com o álcool... Cria formas inesperadas, muito bonitas... Muito interessantes. Eu vou pôr várias cores aqui, pra que vocês vejam como esse efeito pode ficar bonito. Quando você coloca o álcool, o álcool separa a tinta e expande. E aí ... E aí E aí E aí E aí E aí E aí, pessoal? O que vocês estão achando, estão gostando? Então, eu estou só dando uma introdução nessa técnica, que agora a gente pode misturar cores. Só pensando uma coisa sempre, que toda vez que você misturar uma cor junto com a outra, você vai precisar esperar um pouco a secagem. Por exemplo, eu tenho que esperar um pouco essa secagem para poder misturar, para que não fique assim, que eu fui, por conta do vídeo, um pouco precipitada, e despejei antes da secagem. Então, é sempre importante ter isso em mente, que a gente sempre tem que dar um tempo para introduzir outra tinta no mesmo trabalho. Então, agora, eu vou colocar esse vermelho aqui. Vamos ver como é que vai ficar. E aí, pessoal? E aí, pessoal? E aí, pessoal? Então, minha gente, o que acharam? O que gostaram? É um trabalho bastante colorido. Desse trabalho, você evolui para outras coisas, né? Tanto misturando a tinta, quanto... Você pode ter árvores, flores, enfim. Uma infinidade de formatos usando essa técnica. Espero que tenham gostado. Não esqueçam de me seguir nas redes sociais. E até a próxima! Tchau, tchau!